Sabe que Canoas realmente é única, porque tem visitado Canoas sextas vezes, sextas voltas aqui, viajam, e tem visto uma transformação da cidade realmente impressionante, no nível de participação do povo. O povo surpassa quase todas as outras cidades que eu conheço, mas as coisas que eu mais gosto é que esse prefeito tem que ser o mais acessível do mundo. Para poder falar com um prefeito tem que fazer tantas coisas, mas sim, tem prefeitura na rua, tem ágora virtual, tem prefeito no trem, muitas coisas. Também parece que em outras cidades as pessoas têm críticas, mas o governo pensa que a crítica é negativa. Aqui se pensa que a crítica ajuda a inovar, ajuda a fazer da cidade um centro democrático de conversação. Também, o que é muito importante é que em outras partes do mundo, a educação realmente está virada até mercado. Aqui parece que tem uma educação da cidadania e isso ajuda as pessoas a inserir-se na política e no governo e pode ajudar a fazer decisões. Não só falar, mas realmente aceitar as consequências, os projetos e também as políticas públicas. E parece que tem muitos anos preparando o campo para esse tipo de governo, porque todo mundo me diz que não pode ter participação sem realmente ser organizada a cidade. E essa organização não é simbólica e ajuda as pessoas, cria veículos para que as pessoas aprendam todas as competências que se precisam para atuar a nível de política pública, que é muito importante. E também, não sei, muitas coisas, eu creio, como nossa cidade nos Estados Unidos tem mais de 45% desempregados. Aqui a economia solidária, lá seria um milagro, não? Seria uma coisa porque não temos emprego. E as indústrias que se formam do país e em seu prazo, não tem nada. Então, não sabemos o que fazer, não temos maneiras de criar emprego para conseguir renda. E essa economia solidária é uma educação e também uma maneira de participar na economia.